A arte do silêncio. Certa vez, um homem tanto falou que seu vizinho era ladrão, que o vizinho acabou sendo preso. Algum tempo depois, descobriram que era inocente. O rapaz foi solto e, após muito sofrimento e humilhação, processou o vizinho. No tribunal, o vizinho disse ao juiz, Comentários não causam tanto mal. E o juiz respondeu, Escreva os comentários que você fez sobre ele no papel. Depois, pique o papel e jogue os pedaços pelo caminho de casa. Amanhã, volte para ouvir a sentença. O vizinho obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz disse, Antes da sentença, você terá que catar os pedaços de papel que espalhou ontem. Não posso fazer isso, Meritíssimo, respondeu o homem. O vento deve tê-los espalhado por tudo quanto é lugar, e já não sei onde estão. Ao que o juiz respondeu, Da mesma maneira, um simples comentário pode destruir a honra de uma pessoa, espalhando-se a ponto de não podermos mais consertar o mal causado. Lido por Filipe Brazuca Lido por Filipe Brazuca Lido por Filipe Brazuca